Sabuá e Janderson Fundação começam, todo mundo, família, eu duvido a praça toda com a mão levantada, mano, duvido se vocês conseguirem estar por aí, não é? Você tem duas opções, qual você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer! Você tem duas opções, qual você escolherá? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai morrer! 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 Faz um sabadão, é no final de semana Vou fazer na minha rima a energia boa humana Sabe por que meu preto? Eu já paro pra ficar de tempo 30 segundos, eu não vou perder meu tempo Eu sou maloqueiro, isso a mina é firmeza Então aqui meu truta, o papo é cabeça Mec tem esses caras que fingem que eu é o MC O primal da batalha não usa o próprio QI Não usa o próprio QI, dessa forma que eu nasci Há muito tempo eu te deima, sabia que eu era o MC E é por isso que eu tremei a minha ideia É só pra tua cabeça, mas a sua vai parar na plateia Independente, eu faço verse, eu tenho sede Fiz de vitória, sua cabeça para na parede Eu tô fazendo verse, esse é tudo meu desempenho Sua cabeça é o pleno menos valioso que eu tenho Meu parceiro, você tá louco Antes você era o MC, hoje é o peso morto E a diferença é dar uma boa curva sem sorte E a culpa é relíquia, sua culpa é fiote Peso morto, vai se viver O peso morto ainda é o peso E o sabão é o quê? Porque minha rima é sempre ironia É que a mente cheia, sua cabeça vazia O pleno é seu prêmio, o que que aconteceu? Minha atleta são a presa, mas cara do coliseu Meu puta, seu me entende, tô já trona, é um museu Depois que nós ganhar, vai reclamar com Deus Normal, coliseu, eu tô na periferia Eu tô acostumado em que eu mato um D1 por dia Eu tô fazendo freestyle, eu juro que eu nunca vi antes A vida é o Elon Musk e tem a mochila valente Sabuão é o quê? Eu mato aqui no free É campeão da aldeia, campeão do truco no vinho É um verde sim, você é idiota E só pra te lembrar, o melhor bem dentro de um paçoca Vem do verde, paçoca, vem do verde de fruto Já jogou as paçoca, agora se joga junto Ou seja, o Sabuão é apresentada de campeão da aldeia Ou seja, não é nada sem carteirada Vixe! Ei, pariu pra salvar a batalha! Dá pelo jeitão, meu safadão, moleque Calma aí, vamos lá aí, atenção familiar Jurados em 3, 2, 1 Sabuão e Janderson Fundação 1 a 0, mas tudo que vai Não vou levantar não, todo mundo, família Ei, geral, 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 obrigado Aê! Te ousamos essa cultura, como eu amo essa cultura Grita rio e pê! Ope! Te ousamos essa cultura, como eu odeio a ditadura Grita rio e pê! Ope! Ope! Vem do voo! 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 Aê! Será pra minha trenzepada? Pata pessoal, cradinho real, e ele no vale nada Até a trenzepada, nós já percebemos Um jardinho, fundação, veio falar de Coliseu Na rara, de Coliseu, você está vendo Minhas letras não valem as guerras aí que tá acontecendo Ou seja, sabe por que eu sou inteligente? E agora, pra provar que não vale, eu causo uma guerra na sua mente É uma guerra na minha mente, é minha mente, é meu destino Minha guerra é tipo a terra, Israel e Palestina É que você não entende, meu parceiro, essa distância É tipo a guerra constante que tem na Brasileira Caiu meu trupa, meu reclamo e perde a disciplina A paçoca dele é mais cara do que suas rimas Cê tá de brincadeira, então fala besteira A minha paçoca tirou os menores lá da biqueira Eu nem venho do paçoca e hoje eu faço promoção Mas eu não preciso jogar, porque eu tenho educação Porque dessa forma eu tô amassando esse fusão Que quer uma paçoca e só vinte e três na mão Nossa, revelou minha rima, um aliado Por isso que essa bíblia de MC é esfarelado Nossa, meu parceiro, meu espírito é de graça A paçoca é real, mas o chão é de graça O chão é de graça, mas você só mandou rima minha Ou seja, pra mim o sabo alto é de picurinha Sabe por quê? Vou ser arrombado Uma rima não gole nada, porque é de graça Pessoa velado Eu queria amassar, todo mundo percebeu Olha seu meu truco, até de lá que eu dou pra ver Olha seu meu irmão, o que ele te falou Na verdade ele te deu a paçoca que o sabo amassou A paçoca que o sabo amassou Dessa forma que o poeta agora se alimentou Dependente se tá amassado, ainda é alimento Que o poeta o diabo amassou Eu faço manteio sem pavão Ei parceiro, eu falo sem calor A rima não é pra socar o parceiro rebô Você ficou feio com o poeta o diabo amassou Então pega um pouco e o sabo amassou Ei parceiro, eu falo sem calor A rima não é pra socar o parceiro rebô Júniorados em 3, 2, 1 Sabo amassou a fundação na final Muito barulho pro Dracal e pro Galvin Valeu